Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes E o texto que nós vamos expor hoje é Hebreus, capítulo 10, versos de 1 a 18. Eu peço que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo esta leitura. Queremos dar as boas-vindas às pessoas que estão também nos acompanhando aí, de forma virtual. Hebreus, capítulo 10, versos de 1 a 18. Esse texto diz assim, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. E ele prossegue no verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, Sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse, Eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, Eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Esta é uma citação, portanto, do Salmo 40, né? Versículo 6 a 8. Sigamos. Então acrescentou, Eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca mais podem remover pecados, que nunca, jamais, podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos, sejam postos por estrado, dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta, pelo pecado. Eu quero, então, tratar com vocês, nesta manhã, sobre o incomparável, ou a incomparável superioridade de Cristo. A incomparável superioridade de Cristo. Bom, neste capítulo aqui, o autor aos hebreus, não traz nenhum assunto novo, que ele já não tem abordado, até aqui, nesta epístola. Esta carta, irmãos, de hebreus, eu costumo pensar que ela, é a chave hermenêutica, do Antigo Testamento. Você não poderia entender, de forma plena, todo o Antigo Testamento, sem, fazer uma leitura dele, pelas lentes de hebreus. Hebreus é uma espécie de dobradiça, entre Antigo e Novo Testamento. Porque tudo aquilo que foi lá, no Antigo Testamento, sombra, promessa, profecia, aqui em hebreus, torna-se realidade, fato, história. se você perceber, a carta aos hebreus, ela tem uma tese, básica, uma única tese, e a tese da carta aos hebreus, é provar, que Jesus Cristo, é melhor, é suficiente, que ele, é o sacerdote, perfeito, que ele, fez o sacrifício, perfeito, que a nova aliança, que ele inaugurou, no seu sangue, é a aliança perfeita, que a ordem, sacerdotal, da qual ele, procede, de Melquisedeque, é superior, a ordem, Levítica, e que agora, tudo aquilo, que acontecia, no Antigo Testamento, dos rituais, das oblações, das purificações, dos sacrifícios, realizados, quer no tabernáculo, quer no templo, tinha um único propósito, apontar para Cristo, mostrar Cristo, anunciar Cristo, tudo isso, era sombra, de uma realidade, que se cumpre em Cristo, então, quando Cristo vem, o judaísmo, cumpriu o seu papel, que foi levar você, até Cristo, quando Cristo vem, o tabernáculo, o templo, cumpre o seu papel, que era mostrar Cristo, quando Cristo vem, ele varre do altar, com a sua morte, todos os animais, não tem mais, matança de cordeiro, não tem mais, oferendas no altar, tudo isso, tinha um propósito, único, levar você, até Cristo, Cristo veio, a sombra, não tem mais necessidade dela, o que era promessa, se cumpriu, o que era revelação, progressiva, não é mais, agora, é revelação, plena, cabal, completa, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora, ele nos fala pelo filho, então chegou Cristo, chegou a realidade, a sombra, não precisa mais, esse é o propósito, a ordem dele, é superior, o sacrifício, que ele fez, é superior, ele, como sacerdote, é superior, a nova aliança, que ele inaugurou, é superior, então, é disso, que esse autor, está tratando, e agora, nós vamos, nos concentrar, nesses versículos, que acabamos de ler, então, a primeira coisa, que é digna, de destaque aqui, é a completa, ineficácia, dos antigos sacrifícios, a completa, ineficácia, dos antigos sacrifícios, então vejamos, os antigos sacrifícios, eram apenas sombras, olha o verso primeiro, ora, visto que a lei, tem sombra, dos bens vindouros, ela tem sombra, ela não é a realidade, dos bens vindouros, ela aponta, para os bens vindouros, ela promete, os bens vindouros, não é que ela, não é importante, ela é importante, como sombra, ela é importante, como promessa, ela é importante, como tipo, visto que a lei, tem sombra, dos bens vindouros, não a imagem, real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, então vejam vocês isso, que a lei nunca foi dada com o propósito de resolver o seu problema do pecado, no sentido de espiá-lo, eu usei aqui em uma das aulas passadas, algumas figuras, a lei, você pode comparar a lei? Primeiro, como uma tomografia computadorizada, eu diria lá no passado um raio-x, mas raio-x eu acho, nem sei se existe mais, então você vai hoje para fazer o exame, faz uma tomografia computadorizada, aquela máquina consegue enxergar lá dentro de você, se tem algum problema lá, mas aquela máquina que faz o exame, não tem o poder de bisturi para tirar o tumor, se porventura o tumor estiver lá, o papel dele é revelar, não tirar, ou pega por exemplo a ideia de uma lanterna, você está caminhando e na noite escura usa uma lanterna, de repente você observa o obstáculo no caminho, ela mostra o obstáculo, mas não remove o obstáculo, vamos pegar uma figura da engenharia civil, o construtor está, ele levanta uma parede e ele usa um prumo, aquele prumo para saber se a parede tem alguma sinuosidade, se está certinho, se porventura o prumo identificar uma sinuosidade, que é um defeito, e não pode continuar a obra, ele revela, mas ele não conserta a parede, então esse é o papel da lei, ela mostra o pecado, mas não remove o pecado, o papel da lei é convencer você de que você é pecador, convencido você que você é pecador, como um pedagogo, ela pega você pela mão, diz agora eu quero te apresentar, a quem resolve o seu problema, e nos leva a Cristo, porque Cristo é o fim da lei, então este é o propósito, é uma sombra, não é a realidade ainda, segundo, os antigos sacrifícios, não apenas eram sombras, mas os antigos sacrifícios precisam ser repetidos, olha comigo o verso primeiro ainda, a parte B, e o verso 2, está escrito assim, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente eles oferecem, da outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados, ou seja, porquê que aqueles sacrifícios tinham que ser repetidos, e repetidos, e repetidos? Porquê que o sumo sacerdote tinha que uma vez por ano, entrar no santo dos santos, com sangue, para tratar dos seus pecados, e dos pecados do povo? Se aquilo tivesse eficácia, não precisava mais se repetir, se aquele sangue que ele trazia, de touros, ou de bodes, tivesse em si a virtude de purificar pecados, ou perdoar pecados, não precisava se repetir, O fato daqueles sacrifícios serem repetidos, e repetidos, e novamente repetidos, é que eles eram ineficazes em si mesmos, eles eram válidos e importantes, como sombra, como promessa, apontando para um sacrifício perfeito, cabal, completo, que viria, quando Deus enviaria, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, até Cristo, até o sacrifício de Cristo, esses sacrifícios todos foram feitos, então eles apontavam, para o que era perfeito, o sacrifício de Cristo, Terceiro, os antigos sacrifícios, eram completamente ineficientes em si mesmos, olha aí comigo, versículo 2, a parte B, até o versículo 4, ele diz assim, não mais teriam consciência, se tivessem sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado, entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados, todos os anos, porque é impossível, que o sangue de touros e de bodes, remova pecados, então vejam vocês amados, é que, toda vez, que o sacerdote, fazia um sacrifício, toda vez que o sumo sacerdote, entrava no santo dos santos, se recordava o pecado, se recordava o pecado, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, o meu povo é pecador, o meu povo é pecador, o meu povo é pecador, e eu estou oferecendo um sacrifício, para a purificação cerimonial, cerimonial, aqueles sacrifícios, limpavam o povo, de impurezas sacrificiais, ou cerimoniais, melhor dizendo, mas, aquele sangue, que eles traziam, não tinha, em si mesmo, o poder, a eficácia, de, de fato, perdoar pecados, ou purificar pecados, então, eram, e nesse sentido, completamente ineficazes, e o versículo 4, é categórico, você pode ler o 4 comigo, vamos juntos? Porque, é impossível, que o sangue de touros, e de bodes, remova pecados, com essa palavra, o autor aos hebreus, está dando um tapa, na cara, de todas as religiões, pagãs, da época, se você perceber, até hoje, as religiões pagãs, fazem isso, oferenda, sacrifício aos seus deuses, né, oferecendo isso, oferecendo aquilo, oferecendo aquilo outro, como se os deuses, puder, precisassem, ter sua ira placada, então, você, faz essas oferendas, para, acalmar a coisa lá, e o autor aos hebreus, está dizendo, que é impossível, não é talvez, não, é impossível, que o sangue de touros, e de bodes, remova pecados, ou seja, o sangue de touros, e de bodes, era, ordenança de Deus, para a purificação cerimonial, como, tipo, como sombra, como promessa, de um sacrifício, que viria, que seria, perfeito, por um sacerdote perfeito, e um sacrifício, que viria, para acontecer, uma única vez, sem necessidade de repetição, cabal, eficaz, para sempre, o sacrifício de Cristo, Cristo, então, vamos entender isso, se nós não entendermos isso, se corre o risco, como muitas igrejas estão fazendo hoje, de querer voltar ao judaísmo, querer voltar à prática do culto judaico, de achar que, nós podemos trazer de volta, o culto judaico, como se fosse um upgrade, no culto cristão, bobagem, bobagem, o culto judaico, teve o seu valor, ou o próprio Deus, que instituiu, todas essas coisas, mas, as instituiu, com um propósito, de que isso fosse sombra, das realidades vindouras, que isso fosse promessa, do cumprimento, que se deu em Cristo, então, se nós não entendermos, essa transição, esse cumprimento, em Cristo, nós não teremos compreendido, a mensagem central, das escrituras, a Bíblia diz, em Romanos 10,4, que Cristo, é o fim, da lei, Cristo é o telos da lei, Cristo é o cumprimento da lei, a lei, se cumpre em Cristo, não é fim, no sentido, que acabou a lei, hoje, nós estamos sujeitos, a lei moral, hoje, o Espírito Santo, habita em nós, e nos dá graça e poder, para cumprir a lei, Cristo é o fim da lei, no sentido, de que Cristo, é o cumprimento da lei, Ele é o telos, da lei, Ele é o propósito da lei, tudo se cumpriu nele, então, não tem mais nada, para se fazer, para a nossa redenção, porque o sacrifício de Cristo, foi completo, perfeito, e cabal, pois bem, dito isso, vamos ao segundo ponto, dessa mensagem, agora, Ele vai mostrar, a completa, eficácia, do sacrifício de Cristo, se Ele mostrou, a completa ineficácia, desses sacrifícios judaicos, agora, Ele vai mostrar, a completa eficácia, do sacrifício de Cristo, então, vejamos, primeiro, a promessa da vinda de Cristo, para espiar os pecados, versículo 5 a 7, se você ler, deixa eu só dar uma dica aqui, para os irmãos, talvez mais novos na fé, não sei se na sua Bíblia, está assim, mas na minha, está existindo um recuo, é como se estivesse entre aspas, abre aspas, e aí, Ele traz um recuo, tá, por quê? porque Ele está citando, literalmente, um outro texto, Ele está citando aqui, o Salmo 40, versículo 6 a 8, então, vamos abrir lá, no Salmo 40, versículo 6 a 8, por gentileza, você sabe, que muitos Salmos, são Salmos messiânicos, o que é um Salmo messiânico? um Salmo messiânico, é um Salmo, que está trazendo, uma mensagem, falando de Cristo, apontando para Cristo, trazendo uma profecia, sobre Cristo, então, veja aí, vamos ler o versículo 6 a 8, do Salmo 40, leia comigo por favor, sacrifícios, e ofertas, não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos, e ofertas pelo pecado, não requeres, então eu disse, eis aqui estou, o rolo do livro, está escrito, a meu respeito, agrada-me fazer, a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração, está a tua lei, quando você nota isso, é claro que Davi, não está falando, dele mesmo, Davi não podia cumprir, o que ele disse aqui, ele não tinha capacidade, de cumprir o que está escrito aqui, então Davi, profeticamente, está falando do Messias, está apontando para o Messias, este é o Messias, e ele está mostrando aqui, é que, o Messias viria, com um propósito, de espiar os pecados, de trazer, solução definitiva, para a questão do pecado, para que os sacrifícios, não precisassem ser, repetidos, e repetidos, e repetidos, esse é o propósito aqui, agora, vejam vocês, que, lá mesmo, no Antigo Testamento, mesmo, aqueles sacrifícios, sendo realizados, com um propósito, cerimonial, eles não eram, aceitos, por Deus, no caso, de não existir o que? Obediência, vocês lembram disso? quando o Senhor, repreende a Saúl, Saúl, queria, fazer, reservar o melhor, do gado, lá que Deus mandou destruir, para oferecer, em holocausto, diz, não, eu não quero sacrifício, eu quero obediência, vocês se lembram, por exemplo, do Salmo 51, quando Davi, está orando, no Salmo 51, e ele vai dizer, lá nos versículos, 16 e 17, não precisa abrir, eu vou, eu vou, eu vou ler para você, 51, 16 e 17, ele diz o seguinte, pois não te comprases, em sacrifícios, do contrário, eu tus daria, e não te agrada, de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração confungido e contrito, ou seja, mesmo sendo, sacrifícios judaicos, sombra, das realidades futuras, lá também, eles deviam ser oferecidos, com, integridade, de coração, com quebrantamento, com sinceridade, não, não era uma questão, só pro forma, não era só um sacrifício, de qualquer maneira, tinha que estar, afinado, com o propósito espiritual, né, a, misericórdia, ou quer e não sacrifício, é o que Oséias, definiu, Deus está falando, lá em Amós 5, 20 e 21, que não adianta trazer música, ou celebração, se a vida não está acompanhando, aquele sacrifício, então, lá no Antigo Testamento também, devia existir isso, agora, Cristo vem, agora que está o ponto, Cristo vem, para fazer a vontade de Deus, aqueles sacerdotes, muitas vezes, não tinham um coração íntegro, a oferecerem o sacrifício, mas, vem um sacerdote, perfeito, que está pronto, a fazer toda a vontade de Deus, e oferecer a si mesmo, como sacrifício, para oferecer um sacrifício agradável, completo, cabal, único, sem necessidade de nunca mais repeti-lo, essa é a ideia, que o texto está nos mostrando, é apresentar-nos agora, não só um sacerdote perfeito, mas também vai oferecer um sacrifício, perfeito, pois bem, segundo ponto, Cristo ao vir o mundo, declarou que Deus, não se agrada, de sacrifícios, olha o versículo 8, por favor, depois dizer como acima, você já falou da apresentação de Cristo, aí está escrito assim, depois dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deletaste, coisas que se oferecem, segundo a lei, porquê que Deus não se agradava? Parece uma contradição, não foi Deus que havia instituído, esses sacrifícios todos? Sim, mas como é que Deus não se agrada? O que Ele está querendo dizer com isso? O que Ele está querendo dizer aqui, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste? Preste atenção, Deus não se agradava desses sacrifícios, dessas purificações, dessas oblações, se elas fossem entendidas como suficientes, para remover o pecado, para perdoar o pecado, eu não posso pegar a sombra, e dizer, a sombra é tão boa, que eu não preciso mais da realidade, eu não posso pegar a promessa, e eu estou tão feliz com a promessa, que eu não preciso mais do cumprimento, o que está acontecendo? Por que Ele está dizendo isso? Qual o contexto? Eu já disse para vocês, eu quero repetir, porque tem alunos novos aqui hoje, Hebreus foi escrito, por quê? Porque naquele período, crentes, judeus, convertidos do judaísmo ao cristianismo, em virtude da perseguição, estavam voltando para o judaísmo, voltando para o judaísmo, abandonando o Cristo, abandonando a fé cristã, voltando de malas prontas para o judaísmo, ou seja, voltar para o judaísmo, depois de ter encontrado o Cristo, é você voltar, para aquilo que era a sombra, aquilo que não resolve definitivamente a sua vida, porque aqueles sacrifícios lá, apontavam para o sacrifício perfeito, que é Cristo, agora se eu abandono o Cristo e volto para lá, Deus não tem mais prazer nisso, porque aquilo cumpriu o seu papel, cumpriu a sua missão, mostrou o Cristo, pegou você pela mão e falou, agora a solução é Cristo, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho, não tem novas revelações a partir de Cristo, a revelação de Deus é progressiva, até Cristo, mas não depois de Cristo, está claro isso irmãos para vocês? ok, então vamos ao terceiro ponto aqui, Cristo veio, desse segundo ponto, Cristo veio, para fazer a vontade de Deus, e remover os antigos sacrifícios, olha o verso 9, então acrescentou, eis é que estou, para fazer ó Deus a tua vontade, remove o primeiro, para estabelecer o segundo, então preste atenção, da palavra remover, é forte, não é? remove, tira, não tem mais, acabou, então preste atenção nisso, um cristão, não pode mais, voltar, a prática, dos cultos judaicos, foi removido, foi tirado, não é que não prestava, não era bom, não era importante, era bom, era necessário, foi instituído por Deus, era valoroso, como sombra, como promessa, agora, já que chegou o cumprimento, já que chegou a realidade, remove o outro, tira o outro, não dá para a sombra, ficar junto com a realidade, não dá para aquilo, que era apenas promessa, ficar do lado, daquilo que já é cumprimento, não dá para associar agora, todos os sacrifícios, ritualísticos, do judaísmo, junto com Cristo, Cristo veio, acabou, removeu o primeiro, para estabelecer o segundo, está claro isso? Pois bem, o que o texto está dizendo, é que se encerra, aqui, o antigo sistema sacrificial, inaugura-se aqui, a nova aliança, agora, Cristo se apresenta, vejam lá no cenáculo, que ele fez, é muito importante entender isso, Jesus disse para Pedro e João assim, vocês vão me preparar um lugar, para que eu possa, comer a Páscoa, com vocês, lembram-se disso? e aí Pedro e João, vão, preparar o cenáculo, e o Senhor Jesus deixou tudo, arranjado, tudo orientado, tudo estabelecido, o que que tinha, naquela mesa da Páscoa? Os elementos da Páscoa judaica, o cordeiro assado, o pão sem fermento, as ervas amargas, o vinho, então, no momento oportuno, assentado à mesa, Jesus toma o pão, o parte, dá graças, e diz, este pão, é o meu corpo, que é dado, por amor de vós, tomai, e comei, fazer isto, em memória de mim, aí ele pega, o cálice de vinho, e diz, este cálice, é a nova aliança, em meu sangue, tomai, e bebei, dele todos, fazer isto, em memória de mim, até que eu retorne, para vós, quando Jesus, inaugura ali, a nova aliança, a partir daquele momento, há um corte radical, a velha aliança, com o seu sistema sacrificial, é removido, e a nova aliança, é estabelecida, acabou os sacrifícios, acabou os animais no altar, acabou o derramamento de sangue, de animais, agora o cordeiro perfeito, o cordeiro de Deus, vai fazer o sacrifício perfeito, a nova aliança está estabelecida, irmãos amados, isso é glorioso, porque este é o momento, da transição, que está escrito, aí no versículo 9, remove o primeiro, para estabelecer o segundo, pois bem, agora veja, em quarto lugar, que Cristo entregou o seu corpo, como sacrifício aceitável a Deus, versículo 10, você pode ler o 10 comigo, 10, 10, vamos juntos? Nessa vontade, é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, ali no cenáculo, ele dramatiza isso, ele parte o pão, ele quebra o pão, mostrando, quão dolorosa, seria a morte dele, na cruz, é a oferta dele mesmo, irmãos, vamos entender isso, porque, às vezes as pessoas olham, o panorama de Cristo, do sacrifício de Cristo, no sentido político, social, né, quanta gente, que ainda acha, que, Cristo foi uma vítima do sistema, que Cristo morreu, porque, tramaram contra ele, urdiram contra ele, e que ele sucumbiu, ao poder de Roma, ou que ele foi uma vítima, do Sinédrio, ou que ele, morreu, porque Judas o traiu, ou porque Pedro negou, ou porque o Sinédrio, sentenciou, por dois crimes, blasfêmia e conspiração, ou porque Pilatos, o condena, a pena de morte, pena de cruz, quanta gente, que pensa, só nesse cenário, da terra, mas, quando Pedro, vai se levantar, em Jerusalém, para pregar, lá em Atos 2, ele deixa claro, o que aconteceu, de fato, no versículo, de número 20 e 3, ele diz assim, sendo este, entregue, pelo determinado, desígnio, e presciência, de Deus, vós o mataste, crucificando, por mãos de Nicos, ou seja, tudo aquilo, que os homens fizeram, não pegou Deus, de surpresa, não frustrou, o plano de Deus, não anulou, o plano de Deus, tudo aquilo, que os homens fizeram, crucificando a Cristo, só, cumpriu, o pré, determinado, plano, divino, ou seja, o cordeiro, está escrito em Apocalipse, capítulo 13, 8, o cordeiro, foi morto, desde a fundação, do mundo, esse plano, é eterno, esse plano, nunca Deus, recuou dele, toda a história, foi exatamente, uma preparação, para o cumprimento, desse plano, isso é glorioso, isso é sublime, pois bem, vamos agora, ao último ponto, da nossa mensagem, que está dividido, em seis subtópicos, que é o contraste, entre os antigos sacrifícios, e o sacrifício de Cristo, apresentou um, apresentou o outro, agora vai fazer um contraste, entre um e o outro, então, em primeiro lugar, os sacrifícios, os antigos sacrifícios, não serviam, para tirar o pecado, versículo 11, pode ler o 11 comigo, 10, 11, vamos lá, ora, todos os sacerdotes, se apresentam, dia a dia, a exercer o serviço sagrado, e a oferecer, muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais, podem, remover, pecados, então, o primeiro contraste, que ele vai fazer, é que os antigos sacrifícios, não serviam, para quê? para remover o pecado, o que que Deus fazia? Qual desses sacrifícios, eram feitos? Paulo interpreta, isso de uma maneira sublime, e eu peço, que você abra, sua Bíblia comigo, por favor, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, Romanos, capítulo 3, nós vamos ler, os versos 24 a 26, aqui está, a teologia, por trás, do que está acontecendo, nunca, jamais, podia, remover o pecado, esse sacrifício judaico, então, vamos lá, versículo 3, 24 a 26, eu queria, que a igreja, lesse, mas, todo mundo, lesse comigo, por favor, sendo, justificados, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção, que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar, a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes, os pecados, anteriormente cometidos, tendo em vista, a manifestação, da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo, o ser justo, e o justificador, daquele que tem fé em Jesus, então, vamos entender isto, como é que, os irmãos, que viveram, antes de Cristo, foram salvos, se, sangue de touros, e de bodes, não remove pecados, como é que, eles foram salvos? e a resposta, está aqui, quando aqueles sacrifícios, eram prestados, tinham só, o papel, de purificar, cerimonialmente, mas, do ponto de vista, de eficácia, Deus olhava, para aqueles sacrifícios, que eram sombra, passava por cima, e olhava, lá para frente, para a cruz de Cristo, para o sacrifício, que foi feito, perfeito, completo, cabal, de tal maneira, que aqueles irmãos, foram salvos, crendo no Cristo, da profecia, do Messias, que haveria de vir, para oferecer, um sacrifício, perfeito, completo, e cabal, então, Deus passava, por cima, para aplicar, lá na frente, na cruz do Calvário, a penalidade, daqueles pecados, hoje, nós não olhamos, para frente, hoje, nós olhamos, para trás, para o Cristo, que já veio, que já morreu, se aqueles, creram no Cristo, da profecia, você e eu, hoje, cremos no Cristo, da história, mas, Jesus foi o único Salvador, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares, em todos os, países do mundo, é o que está escrito, em Apocalipse, capítulo 5, 9, ele morreu, para comprar, com seus sangres, que procede, de todo o tribo, povo, língua, e nação, segundo ponto, Cristo ofereceu, o único sacrifício, para tirar o pecado, olha o versículo 12, agora volta, por favor, Hebreus, Hebreus 10, versículo 12, a parte, a do versículo, Jesus, porém, olha o contraste, o que nós chamamos, de conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, todavia, entrementes, Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício, pelos pecados, então, se aqueles, não removiam pecados, agora está escrito, Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, o único sacrifício, pelos pecados, então, tem chance, de chegar um outro Messias? Tem possibilidade, de chegar alguém, eu sou o Messias, agora, tal, não, zero chance, zero possibilidade, a revelação, foi progressiva, até Jesus, e não a partir de Jesus, ponto, agora, notem mais, notem mais, Cristo, terminou, o seu trabalho, está, entronizado, olha comigo, o versículo 12, a parte B, assentou-se, depois que Ele ofereceu, está escrito, assentou-se, aonde? A destra de Deus, então, esse texto aqui, talvez, nós pudéssemos ler, também, o 13, em seguida, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos, sejam postos, por estrada dos seus pés, então, os dois versículos, mostram, tanto a humilhação de Cristo, quanto a exaltação de Cristo, não é isso que Paulo, escreveu em Filipenses 2? Tende em voz, o mesmo sentimento, que houve também, em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou, como usurpação, de ser igual a Deus, antes a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, e humilhou-se, até a morte, e morte de cruz, essa é a primeira parte do versículo, pelo que também, Deus o exaltou, sobre a maneira, e lhe deu o nome, que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua, confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, então, no momento que ele morre, ele ressuscita, ele volta aos céus, está assentado, à destra da majestade, significa que ele está, assentado, como rei, como governador, como soberano, que reina, sobre as nações, como cabeça da igreja, e mais, ele reina lá, à destra de Deus, como nosso, grande, sumo, sacerdote, que vive para interceder, por nós, por isso podemos ser, totalmente, salvos, e ele está lá, à destra de Deus, até quando? Até, colocar todos os inimigos, debaixo do estrado, dos seus pés, quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar, em glória e majestade, e Apocalipse, deixa isso claro, ele vai lançar, no lago do fogo, o anticristo, o falso profeta, a morte, o diabo, e todos aqueles, cujos nomes, não estão escritos, no livro da vida, ou seja, não há nenhuma, possibilidade, de rebelião, contra ele, que possa prevalecer, todos os seus inimigos, estarão debaixo do estrado, de seus pés, está escrito, em 1 Coríntios, capítulo 15, não precisa abrir agora, eu vou ler para você, está escrito o seguinte, 1 Coríntios 15, 23 a 25, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, e então vira o fim, quando ele entregar o reino, ao Deus e Pai, quando houver destruído, todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto, todos os inimigos, debaixo dos pés, esta é a mensagem aqui, de Hebreus, pois bem, quarto lugar, Cristo aperfeiçoou, para sempre, aqueles que foram separados, para Deus, Hebreus 10, 14, olha aí comigo, por favor, Hebreus 10, 14, vamos dar uma olhadinha, porque, com uma única oferta, aperfeiçoou, para sempre, quantos estão sendo, o quê? santificador, olha que coisa interessante, ele aperfeiçoou, para sempre, mas a santificação, é progressiva, como é que você entende isso? Se foi aperfeiçoado, para sempre, já está no processo, como é que é isso? É que na verdade, do ponto de vista, da justificação, que foi um ato legal, único, irrepetível, você já está aperfeiçoado, do ponto de vista legal, você já está declarado justo, diante do tribunal de Deus, do ponto de vista da justificação, Deus já tratou dos seus pecados, passados, presentes e futuros, do ponto de vista da justificação, você já está quites com a lei, com a justiça, é por isso que Paulo escreve, em Romanos 8, 1, já nenhuma condenação, a mais, para aqueles que estão, em Cristo Jesus, nosso Senhor, porém, do ponto de vista, da santificação, nós estamos, num processo, de aperfeiçoamento, o que é importante dizer, irmãos queridos, Deus me perdoe, pega o guardanapo, que caiu, o que é importante dizer, é o seguinte, não há possibilidade, daqueles que foram justificados, não terem o processo, da sua santificação, concluída, o projeto de Deus, não se interrompe, não se frustra, não é possível, que uma pessoa, que já foi justificada, seja condenada, esse é o grande argumento, de Paulo, em Romanos 8, quem tentará, a acusação, contra os eleitos, de Deus, é Deus que os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está, desta de Deus, e também intercede, por nós, ou seja, aqueles que são, justificados, são também, aperfeiçoados, pelo processo, da santificação, que começa, na regeneração, e vai terminar, na glorificação, penúltimo lugar, o Espírito Santo, testifica as bênçãos, da nova aliança, versos 15 a 17, e disto, nos dá testemunho, também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança, que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração, as minhas leis, e sobre a sua mente, as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo, me lembrarei, dos seus pecados, e das suas iniquidades, para sempre, então, a velha aliança, foi escrita onde? Em tábuas de, pedra, fora de nós, mas a nova aliança, é escrita, nas tábuas do nosso, coração, dentro de, nós, na antiga aliança, tudo dependia de Deus, nada de nós, na nova aliança, tudo dependia de nós, nada de Deus, na nova aliança, tudo dependia de Deus, nada de nós, porque a nossa suficiência, vem de Deus, agora você é habitado pelo Espírito, e capacitado pelo Espírito, a obedecer a lei de Deus, você não obedece a lei de Deus, para ser salvo, você obedece a lei de Deus, porque você já foi salvo, pela graça, então note uma coisa interessante aqui, no verso 15 e 16, o que nós escolhemos relembrar, e disto, nos dá testemunho também, o Espírito Santo, por conta após ter dito, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, e o Senhor, porei no seu coração, as minhas leis, e sobre a sua mente, as inscreverei também, de nenhum modo, me lembrarei, dos seus pecados, das suas iniquidades, para sempre, ou seja, lá no velho, lá na velha aliança, eu tinha que ser relembrado, do meu pecado, relembrado, do meu pecado, relembrado, do meu pecado, relembrado, do meu pecado, e relembrado, do meu pecado, que toda vez, que o sacrifício era feito, eu tinha que relembrar, do meu pecado, na nova aliança, Deus está dizendo, eu não me lembro mais, dos seus pecados, eu não me lembro mais, dos seus pecados, eu não me lembro mais, dos seus pecados, olha que coisa maravilhosa, o próprio Deus, não se lembra mais, dos nossos pecados, não é assim, que Ele nos perdoa? Deus perdoou os nossos pecados e deles não mais se lembra? Mas vamos entender isso aqui, irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou, certo? E aí você diz, pastor, eu fico encrencado nisso, porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo. Você já falou isso? E eu vou lhe fazer uma pergunta, você não se esquece mesmo? Você não consegue esquecer mesmo? Eu perdoei fulano, mas esquecer eu não consigo, não. Eu vou lhe dizer isso porque isso traz um alívio para a consciência da gente. Se você não se esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Significa que você não tem amnésia. É, isso é uma boa notícia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Que Deus tem perda de memória. Porque Deus é onisciente. Ele sabe tudo. O que é que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e não se lembra mais, ou se esquece? É que Deus não cobra de você mais uma dívida que Ele já perdoou você. Deus nunca mais lança no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Agora, vamos pegar do ponto de vista humano. É claro que você se lembra daquilo que machucou você um dia. Você já perdoou, mas você se lembra. É claro. Até porque não depende de você. Não é você que administra o que vem na sua cabeça. Passam pela nossa cabeça em torno de dez mil pensamentos por dia. Agora, perdoar é lembrar sem sentir dor. Quando aquilo vier na sua cabeça, você não sofre mais. E você vai declarar, essa dívida está paga. Eu não cobro mais essa dívida. Isso está resolvido. Assim como Deus não se lembra mais dos meus pecados para me cobrar de novo, para jogar na minha cara de novo, para relembrar de novo o que eu fiz, me cobre essa dívida outra vez. Assim eu faço com quem eu perdoo. Eu lembro. Mas não cobro mais. Está resolvido. E não está resolvido porque você é bonzinho, não. Está resolvido por causa da cruz. Por causa da cruz. Bom, para terminar. Versículo 18. Olha aí comigo. O sacrifício de Cristo é completo e não é necessária nenhuma outra oferta pelo pecado. Versículo 18 está escrito assim. Ora, onde há remissão dos pecados? Já não há mais oferta pelo pecado. Se já foi remido. Se já foi perdoado. Se a dívida já está paga. Então, não tem mais necessidade de oferta pelo pecado. Então, eu não preciso me flagelar mais. Eu não preciso me desesperar mais. Eu não preciso tentar agradar a Deus com oferendas mais. Eu não posso trazer sangue de bodes mais para aplacar ou para tentar resolver a situação. Não, está resolvido. Está completada a obra. Agora, você precisa usufruir isso. Tomar posse disso. Compreender isso com a sua inteligência. Aplicar no seu coração. E desfrutar desta benção. Do pleno perdão que você tem em Cristo Jesus. É por isso que o próprio autor aos hebreus faz a pergunta. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que benção é o evangelho? Que benção é a graça de Deus? Que benção é termos um tão grande salvador como Jesus? Que morreu por nós. Que ressuscitou para a nossa justificação. Que está à destra de Deus intercedendo por nós. e que voltará em glória para nos buscar. Vamos ficar em pé. E vamos orar. Ó Deus, receba a nossa gratidão pela Tua palavra tão preciosa, inspirada, inerrante, infalível, atual, vive e poderosa. Bendito é o Teu nome pela benção de nos reunirmos aqui na Tua casa como o Teu povo para estudarmos a Tua palavra. Pedimos-te Deus que Tu reavives no coração do Teu povo a vontade de estudar a Tua palavra. O prazer de estudar a Tua palavra. Dedicar tempo para meditar na Tua palavra. Porque são palavras de vida. A Tua palavra é luz. A Tua palavra restaura a alma. A Tua palavra alegra o coração. A Tua palavra ilumina os olhos. A Tua palavra dá sabedoria ao simples. Oh Deus, reaviva no nosso coração fome e sede da Tua palavra. Que a Tua bênção seja sobre o Teu povo. Que todos nós nos alegremos por causa desta gloriosa salvação planejada na eternidade, executada no tempo e há de ser plenamente consumada na volta do nosso glorioso Redentor. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes